Olá, galera! Muito bem! Eu sou o profissional de Smart, e hoje a gente está trazendo mais um treino técnico. Hoje a gente está trabalhando na categoria sub-15, e a dinâmica é fazer algumas atividades físicas, de lateralidade, especialmente hoje, sem bola e lateralidade com bola, até finalizar o último gol, trabalhando os lados de direita e esquerda para aperfeiçoamento desses fundamentos. Então acompanha com a gente, como é essa parte do treinamento da categoria sub-15 aqui do nosso projeto. Então vamos lá! E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a dar continuidade ao canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL